Aqui na inauguração da rede de supermercados Dia, na cidade de Amargosa, o gerente de expansão, o Glauber, presente aqui acompanhando todo esse movimento, a população presidiando, acompanhando essa grande inauguração, Glauber, para Amargosa. Bom dia, Ivanildo, bom dia a todos. Essa é a 35ª loja na região aqui do estado. O dia está presente no Brasil em mais de 1.200 lojas. E a nossa proposta aqui é sempre trazer o preço mais baixo para o consumidor. Então, não é só na inauguração, é para trazer, o público de Amargosa vai conferir, mas toda semana, de domingo a domingo, a gente tem promoções imbatíveis e a nossa proposta é ser o mercado mais barato da cidade. É claro que a concorrência é muito grande no ramo de supermercados no Brasil inteiro. Amargosa não é diferente? O que é que o cliente vai encontrar no dia que não encontra em outro supermercado? Primeiro, principalmente, o produto da marca própria, a marca de primeira qualidade. Então, hoje, 30% das nossas vendas são baseadas no produto de marca própria. Quem faz o nosso produto de marca própria, geralmente, é a marca nacional de primeira linha, ou quando a gente não consegue a marca nacional, a gente traz de fora um produto. Mas é importante dizer que o cliente vai ter um produto de qualidade, proximidade e preço imbatível. Então, esse é o nosso diferencial, sempre trabalhar com produto de qualidade e preço mais baixo na região. Apenas o varejo? Apenas o varejo, exatamente. E na Bahia, quantas lojas estão aqui no nosso estado? Na Bahia, nós estamos com 15 lojas em Salvador e 20 lojas em Grande Salvador e no interior. A nossa proposta, até o final desse ano, é expandir para quase dobrar o número de lojas aqui no estado. A gente sabe que aqui o público aceitou muito bem a nossa marca. Então, a gente tem uma venda muito expressiva por metro quadrado. A nossa proposta é ter mais de 120 mil operações aqui no estado, até o final de 2019, 2020. Na região em Santo Antônio de Jesus também? Santo Antônio de Jesus também. Inclusive, nós temos uma loja em Santo Antônio de Jesus, desde julho do ano passado, que vem performando muito bem. E, bem, a gente viu a necessidade de ter outras lojas na região com o mesmo potencial. E a gente acredita muito na Barbosa, acredita muito no potencial nessa cidade e sabe que vai abrir frentes para as outras praças. Obrigado, Glauber. Boa sorte aí em trabalho árduo de expansão e expansão da Rede Dia em todo o país. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos.